Eu falo nesse instante com um dos liderados pela senadora Cátia Abreu, que é a presidente da CNA, o vice-presidente da FAE, o vice-presidente da CNA e presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, o meu amigo Ágide Meneghete. Sr. Ágide, muito boa tarde, como vai? Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores do Canal Rural. Certamente muitos agricultores que têm com a senadora Cátia Abreu uma posição de lutador e crítica ao governo, surpreendeu com essa entrevista, Ágide. Bom, veja bem, essa posição da entrevista da senadora, ou a posição que ela tomou, é uma posição de fora o íntimo dela, ela é filiada a um partido político, está mudando de partido, tem as disputas para frente. Nós aqui não temos como julgar esse posicionamento, porque é uma pessoa física que está tomando uma posição, uma senadora da República que passa a fazer parte de uma base do governo. nós temos aí o Código Florestal, que já foi votado na Câmara, né? O relatório que aprovou na Câmara foi o do Aldo Rabelo, que também é de um partido da base do governo, a emenda 164, o PMDB, a liderança do PMDB que apresentou e que foi aprovado também na Câmara dos Deputados por 400 e tantos votos, e agora o Senado, o senador Luiz Henrique é um senador do PMDB, né? Juntamente com o senador Estão, ele fez o relatório, teve audiências públicas aqui no Paraná com o senador Alcir Gurgaz, discutindo o Código Florestal, então eu tenho certeza que o código está caminhando dentro das tramitações normais e dentro de uma articulação de todos os setores organizados da economia, do agronegócio brasileiro com o governo federal. Então nós temos aqui no Paraná, companheiros nossos, presidentes sindicatos filiados ao PT, temos todos os partidos e o posicionamento que nós aqui na Federação temos adotado. É um posicionamento de independência política de quem quer que esteja no governo. Nós tivemos aqui, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Federação, foi o primeiro governo do Roberto Requião, foi uma discussão muito forte na questão ideológica, nós discordamos, depois veio Jaime Lerne, depois veio Requião de novo, agora está aí o Beto Richa. A Federação sempre foi uma entidade independente de quem está no governo. O posicionamento é defesa intransizente dos produtores rurais, do interesse dos agricultores perante as autoridades, quer estadual, quer federal. Então eu vejo como uma decisão pessoal da senadora. Ou seja, uma decisão pessoal que não significa que os filiados da CNA seguirão. É outra coisa. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Nós aqui no Paraná temos aqui por uma filosofia de defender os interesses do produtor. E aí nós aqui fazemos as coligações que for necessária para defender o interesse do produtor rural e do agronegócio. A ideologia parte e vamos defender os interesses do produtor, os direitos do produtor, que é o direito de propriedade, que é o direito de biotecnologia. Enfim, tudo aquilo que o produtor rural precisa para tocar seu negócio corretamente e de se desenvolver, esse é o posicionamento da Federação da Agricultura do Paraná. Defendemos e para isso temos diálogo e relacionamento institucional com todos os governos e com todos os partidos. Muito bem. E com relação ao Código Florestal, o funil começa a ficar mais estreito. Na quarta-feira o relatório do senador Luiz Henrique na Comissão de Constituição e Justiça será apreciado, será votado por todo o Senado, na comissão eu digo, e aí a gente vai ver exatamente quem está do nosso lado, quem está contra. Doutor Ágil, e olha, essa é a primeira votação, é a primeira comissão. Está em julgamento a permanência da agricultura dentro de áreas de APPs, está em julgamento os assentados dentro da Amazônia e está em julgamento, está em discussão a possibilidade dos estados legislarem também sobre o meio ambiente. Claro que o senador Luiz Henrique na última quarta-feira já deu um ajuste dizendo que primeiro é a federação quem decide, para depois ser ouvido os estados. Mas começa uma pressão. Sim, eu acho que essa fase final foi muito discutida. A audiência na Câmara também teve N audiências públicas por todo esse Brasil. A comissão era presidida pelo deputado Moacir Micheleto, que é nosso vice-presidente da federação, e o relator era o Aldo Rabelo. Enfim, fizeram um trabalho travendo a realidade brasileira para esse projeto. E o senador Luiz Henrique também, com a qual eu estive com ele recentemente aí no Senado Federal, no dia que ele apresentou o relatório dele para o partido dele, as lideranças do partido dele, e ele mostrava claramente que realmente nós precisamos trabalhar consolidando o que foi feito. Não há como se lá a reforma agrária fez um projeto de assentamento, seja em que parte do Brasil, que agora ele não possa mais continuar trabalhando lá. Quer dizer, temos de respeitar o que tem. As diferenças regionais que existem do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, com o Paramá, com Minas Gerais, enfim, com nossos biomas, isso é natural. Nós temos um país que é um continente e que precisa ser levado a essas questões, principalmente da velha consolidada. Por quê? Ninguém está querendo desmatar mais nada, mas aquele produtor que está trabalhando e produzindo a sua propriedade, que herdou do seu pai, são propriedades há mais de cem anos que estão sendo exploradas, não é da noite para o dia que essa pessoa vira um bandido, um culpado, um criminoso, perante a sociedade brasileira. É impossível aceitar uma situação dessa. Vamos ver como é que vai ser a batalha do Senado. Sr. Ágil, eu sei que o senhor, na batalha da Câmara, o senhor esteve lá com uma das lideranças e certamente, se precisar, estamos a posto também, Sr. Ágil. Vamos em frente. Em frente, nós já tivemos uns três senadores do Paraná e espero que eles realmente, como conhece o Estado do Paraná, votem a favor do relatório do senador Luiz Henrique. Quero ver como é que vai ser o voto do Requião, mas tá bom, vamos acompanhar. Sr. Ágil, mais uma vez, muito obrigado. Então, tem aqui uma boa tarde a todos os ouvintes da Canal Rural. Muito obrigado, Sr. Ágil Mineguerde.